Oi, a minha amiga Vivian Hegman, que mora aqui na Alemanha também. Oi gente, tudo bem com vocês? Se você não conhece o canal dela, dá uma passadinha lá que vale a pena, ela fala muitas coisas sobre a Alemanha. Vou deixar linkado aqui no box de informação. E a Vivian me desafiou a falar 5 hábitos que eu adquiri morando fora, ou seja, aqui na Alemanha. Olha, vai ser até difícil escolher 5 porque eu mudei bastante coisa, mas vamos lá. Uma coisa que eu adquiri aqui na Alemanha foi dizer na hora, na lata, o que realmente eu quero. Por exemplo, aí no Brasil, você encontra uma amiga na rua. Faz tempo que você não vê aquela pessoa, ela nem é tão amiga assim, mas é uma conhecida. Aí, normalmente, nós brasileiros falamos Oi, tudo bem? A gente precisa tomar um café, vamos marcar. Vamos, que legal, vamos marcar. Então tá, então vamos, a gente marca. Um beijo, tchau. E o café? Nunca ninguém se viu mais, nunca ninguém marcou nada e o café foi pro espaço. Quer dizer, aquilo foi mais um Oi, tudo bem? Do que vamos fazer alguma coisa. Então, hoje em dia, se eu falo pra você Oi, tudo bem? Vamos marcar um café? Eu quero marcar o café, se possível, já agenda naquele dia. Outra coisa que eu aprendi aqui é dizer não. Eu não sabia dizer não. A pessoa falava assim, Ah, Drica, faz isso pra mim, você pode fazer... Ok, mesmo não podendo, eu me desvirava, redobrava e pau e fazia pra pessoa. Hoje em dia, se eu não posso te ajudar de alguma forma, eu digo não. Daí você pergunta, Como você aprendeu a fazer isso? Tomando na cara. Muitas pessoas falavam não pra mim e eu falava sim pra elas. Aí teve uma hora que eu parei, liguei o Tico e o Teco, pensei e falei não. Eu também tenho que dizer não quando eu não puder ou quando eu não quiser. Vou contar uma historinha rapidinho pra vocês. Eu tinha uma vizinha de porta quando eu morava num apartamento e ela sempre me pedia, aquela vizinha que, sabe, troca ovo, sal, açúcar e etc e tal. Dez, nota dez. Então, tudo que ela me pedia, eu fazia. Mesmo que eu não podia, ela tinha uma filha bebezinha na época pequena, ela falava, Ah, Drica, você pode ficar com ela. Às vezes eu desmarcava algum compromisso pra ficar com a menina dela pra ajudar. Um belo dia, eu pedi um favor pra ela. E ela me disse não, que ela não podia. Gente, caiu o mundo pra mim. Como? Eu faço tudo, desmarco as minhas coisas. Eu fiquei chateada, levei pro lado pessoal. Eles não levam essas coisas pro lado pessoal. E ela tava falando normal comigo, daí ela veio uma outra vez e falou, Ah, você pode ficar com a minha filha, eu vou no centro, sei o que. E eu não queria ficar porque eu tava com raiva, mas eu podia ficar. Eu falei, ah, ok, tá bom. Aí eu falei, quer saber? Quando eu não puder, eu vou dizer não. Aí depois de tantos nãos que eu levei, eu aprendi também a dizer não. Então quando eu não posso, ou não quero, ou não tô afim, eu não faço. Eu só vou poder atender um favor seu se eu puder fazer. Se eu não puder fazer, eu vou dizer não. E espero que a pessoa não fique chateada. Mas normalmente aqui na Alemanha, as coisas funcionam assim. Eles são assim. Outra coisa que eu adquiri foi o Abendbrot, que é o pão da noite. Eles não jantam. Claro que tem algumas famílias que como eles não almoçam, daí eles acabam jantando. Mas normalmente, a maioria, fazem esse Abendbrot, que é o pão da noite. Que na verdade é um lanche, é pão com frios, um leite ou suco. É um lanche nesse sentido. E eu adquiri esse hábito porque meus filhos reclamavam, falavam que todos os amiguinhos faziam esse Abendbrot. E que eles queriam também. Uma coisa que eu mudei nesse lanche foram os frios. Normalmente os alemães comem muitos frios à noite. E eu não acho muito saudável, então eu faço um ovo, uma salada, eu substituo por outras coisas. Outro hábito que eu adquiri rapidinho, eu fui obrigada a adquirir rapidinho. Que foi de jogar papel de banheiro, né? Na privada. Aqui não tem esse lixinho. Na verdade tem um lixinho bem pequenininho pra você jogar outras coisas dentro. Não papel higiênico. Então como funciona? Você limpa, se apropa, e joga na privada e dá descarga. No Brasil nós não podemos fazer isso porque senão nós entupimos as privadas. E dito e feito. Quando a gente vai pra lá, a gente tá com esse hábito de jogar na privada, acaba sempre entupindo uma privada. Outra coisa muito estranha é que quando eu cheguei aqui, que eu observei, eu cheguei aqui em novembro. E aí no primeiro verão que eu passei aqui, muitas pessoas comiam nas suas sacadas, nos seus terraços, nos seus jardins. Comiam praticamente todos os dias, faziam as refeições lá. E eu achei aquilo muito estranho. Falei, nossa, por que o povo gosta de comer assim lá fora quase todos os dias, né? E aquilo ficou na minha cabeça, mas tudo bem. Minha filha, depois que eu passei dois invernos aqui, foi o suficiente. Porque o inverno aqui é muito longo, não são só três meses. Pra mim, o inverno aqui são mais ou menos oito meses. Porque outono pra mim é frio e primavera também é frio. E inverno nem se fala. Então, nas minhas contas, nós temos aqui só três meses de verão. Daí eu entendi por que que as pessoas gostam de comer fora. Porque elas têm muito pouco tempo de sol, de calor. E depois de dois anos, eu comecei a ter essa necessidade. O dia tava bom e tava eu lá fora. Sem eu perceber que tava eu lá, aproveitando o ar, o calor na minha sacada e comendo fora. Esse foi um hábito também que eu adquiri aqui. Então, são essas as minhas mudanças de hábitos. E eu gostaria muito de saber quais são as suas mudanças de hábitos. Mesmo que você more aí no Brasil, mesmo que você mudou aí no Brasil de cidade. Deixa aqui nos comentários quais foram as mudanças de hábitos que você teve. E se você mora fora, também deixa aqui. Eu gostaria muito de saber. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você gostou, deixa um joinha pra mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal pra receber meus próximos vídeos. Um super beijo pra todo mundo. E até o próximo. Tchau. Ah, já ia esquecendo. Tô lá nas redes sociais. Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter. Corre lá. Me segue por lá também. Dê preferência pra lã e algodão. Se você colocar uma peça de algodão embaixo e depois uma lã e um casacão, você vai tá super protegido. Então, quando você for comprar uma blusa, dê uma olhada na etiqueta pra ver a quantidade que ela tem de poliéster, de lã. Então, a lã tem que ser sempre maior. Porque daí você, essa blusa vai de cima.